Esse é um produtor que acredita na tecnologia para crescer. Ele diz que se você não acompanhar as tendências, acaba saindo do mercado, não é mesmo, seu Geraldo? Quem não usar um produto bom, uns medicamentos bons, não tiver uma genética boa, dá o conforto para o animal, o gado de hoje não aguenta o estresse do barro, a não ser que ele volte a ter aquele gado mais antigo, mais rústico. Aí, senão, ele vai sair do mercado mesmo. O seu Geraldo abriu as porteiras da Fazenda São Jorge, em Guimarães, Minas Gerais, para receber o ouro fino em campo. Essa é uma das propriedades do Grupo Freitas. A plantação de tomate é a principal atividade do grupo, que passa a se dedicar à produção de leite com o olhar para o futuro do negócio. Nós estamos aumentando os tomates. A tendência é parar e, em vez de aumentar na área de tomate, aumentar no leite. Então, praticamente, daqui uns 4, 5 anos, o carro-chefe vai ser o leite. Aí vai inverter. São 240 vacas em lactação que produzem 8 mil litros diários. Os bovinos ficam confinados no barracão Compost Barney, que oferece conforto e bem-estar aos animais. A qualidade do leite vai ser melhor. Você vai gastar menos antibiótico, menos remédio. Então, e ela vai dar mais leite, corresponder mais. Ela agradece. A Orofino Saúde Animal está presente na Fazenda São Jorge, com soluções e assistência técnica para apoiar o seu Geraldo na construção da atividade leiteira. Ele usa toda a nossa linha completa, tanto na parte de terapêuticos, quanto na parte também de controle de carrapato, reprodução em si, então é bem completo. Porque muitas das vezes, nós compro o produto, mas às vezes tem um detalhe que ele sabe e nós não sabemos. Então, ele veio para ajudar nessa questão aí. E para nós está sendo fundamental, está dando resultado. Os desafios sanitários na produção leiteira são muitos. Um deles é a metrite, inflamação no útero, que acontece no pós-parto. Para tratar, a Fazenda São Jorge usa o Lactofúrio Maxican 2%. Sempre a gente faz treinamento na parte reprodutiva, no controle de carrapato, acompanhamento com a equipe. Nós fazemos o tratamento certinho e do jeito que faz, é rápido ter o resultado. Nós temos aí os produtos, o Jorge está dando apoio direto também. Quem tem dúvida, nós liga para ele, pergunta se ele não puder vir. Mas direto, nós está. Os produtos do Ouro Fino estão sempre junto com nós. Para quem eu puder indicar, eu indico, na hora. Esse é mais um exemplo de atividade leiteira no Alto Paranaíba. A tecnologia mostra que é a grande aliada dos produtores. E o seu Geraldo manda o recado para os colegas. Não tem erro. Se você fizer o manejo certinho, usar os produtos para ajudar também, que não é só você fazer o composto e falar que ele vai resolver os seus problemas. Não, isso aí não. Tem que ter produto bom, um pessoal treinado para dar o suporte e pronto. Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL